Pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Boa noite a todos, espero que vocês estejam todos bem. Gente, vamos aqui trazer mais uma informação para vocês, mais uma notícia com relação ao pagamento do Auxílio Brasil. Gente, vamos aqui tirar dúvida com relação aos valores que vocês irão receber agora nesse mês de maio, tá certo? Está circulando aí algumas informações de que o pagamento desse mês de maio deve ser de R$600. Inclusive, algumas pessoas me perguntaram aqui no canal, né, se essa informação procede. Teve gente aqui que me perguntou, Osana, eu vi em outro canal, eu vi outra informação dizendo que esse mês os beneficiários do Auxílio Brasil irão receber R$600. Isso procede? É uma informação verídica? Gente, olhem só, eu vou estar explicando aqui para vocês, tá bom? É bem rapidinho. Eu peço por gentileza para que você me acompanhe aqui nesse vídeo. Assista ele até o final. Compartilhe também, gente. Compartilhe esse vídeo que é de suma importância para que mais pessoas possam ficar sabendo das informações e para que vocês não se decepcionem. Então, prestem atenção. Eu vou falar aqui com vocês rapidinho sobre esse assunto, tá bom? Bom, gente, para começar, não existe Auxílio Brasil de R$600. Não existe, tá certo? Eu estou um pouquinho rouca, mas ignorem aí a informação que eu vou passar aqui para vocês. Ignorem, na verdade, a informação não. Ignorem minha garganta, né? Então, assim, gente, não existe Auxílio Brasil de R$600, não. O que existe, na verdade, é um bônus extra que, segundo o Ministério da Cidadania, será concedido para as pessoas que conseguirem um trabalho com carteira assinada. Ou seja, esse bônus é chamado de Auxílio e Inclusão Produtiva. Vai ser um bônus extra de R$200, que vai ser para aquelas pessoas que estão dentro do Auxílio Brasil e que conseguirem um trabalho com carteira assinada. Ou também para produtores rurais, para aquelas pessoas que trabalham com plantio. Então, esses dois grupos de pessoas, segundo o Ministério da Cidadania, irão receber um bônus chamado Auxílio e Inclusão Produtiva, que eu também não sei se é verdade. Não sei se é verdade. Apenas foi mencionado pelo ex-ministro João Roma, que era o ministro da Cidadania, né? Que agora não é mais o ministro da Cidadania. Então, gente, essas pessoas, elas começarão a receber um bônus extra de R$200, apenas esses dois grupos. As outras pessoas, que não se enquadram nesses critérios, continuam recebendo o Auxílio de R$400, gente. Não existe Auxílio de R$600, pessoal. O que foi aprovado na Câmara dos Deputados e o que foi aprovado também no Senado Federal foi um auxílio pelo mesmo valor de R$400. Então, todos vocês vão receber R$400, apenas isso. Fora o Auxílio Gás, que vai ser pago mês sim e mês não. Nada mais além disso, gente. Então, não se iludam. Ou estão passando para vocês a informação incorreta ou realmente estão querendo enganar vocês. Então, resumindo aqui, não existe Auxílio de R$600. O Auxílio é R$400, foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, agora falta ser sancionado pelo Presidente da República. Osana, e se não for sancionado pelo Presidente da República? Não vamos mais receber o Auxílio em caráter permanente? Gente, caso o Presidente não sancione, aí vai voltar para o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional é quem dá o veredito. Então, o que for decidido no Congresso Nacional é o que vai estar valendo. Então, consequentemente, esse Auxílio já é um benefício em caráter permanente. Então, todos vocês que estão recebendo o Auxílio de R$400 vão continuar recebendo o Auxílio de R$400 em caráter permanente. Tá certo? Então, assim, vamos aguardar agora o próximo pagamento esse mês para ver se realmente essas pessoas que conseguiram um emprego com carteira assinada para saber se elas vão mesmo receber esse bônus de R$200. Porque até então eu estou meia confusa, né? Não estou muito acreditando nisso, não. Mas tomara que seja verdade. Tomara que seja verdade que o Ministério da Cidadania possa cumprir com a informação que eles passaram. Vamos aguardar aí o pagamento desse mês. E aquelas pessoas que trabalham com carteira assinada se conseguirem receber esse bônus, ótimo, maravilhoso. Então, é isso, gente. Eu passei aqui nesse vídeo para estar esclarecendo essas informações para vocês, tá bom? Foi um vídeo bem curto, bem rápido. Então, compartilhem ele com mais pessoas. Ativem o sininho de notificações, deixem o like, o joinha. E se você não é inscrito ainda em nosso canal, por favor, se inscreva. E não deixe de compartilhar esse vídeo também para que mais pessoas possam ficar cientes das informações sempre com credibilidade, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até a próxima e fiquem com Deus.